Olá, gente! Sou o Daniel e estou batendo STJ. E venha comigo! Oi, gente! Boa tarde! Cheguei do meu trabalho. Eu trabalho no STJ há muitos anos. Se formei para a ONB, voltei aqui na Pai. Tirar da Pai, me contatou para trabalhar aqui. E aqui a gente faz o projeto dos livros para tirar o chujo. No livro tem borracha, chujeiras, é rasgado, é orelha. Algenizo, tiro a orelha com ferro. Aí eu limpo o livro com mataburrão. Aí eu pego a trincha e eu limpo. É muito pan em pan. Gui, vamos, Gui. Para lanchar? Aí, pessoal. Meu lanchinho. Se você estiver em casa, pode comer à vontade. Tomar café, sanduíche com ovo, matadela. O que é prioca. Minha mãe sabe o que faz. Aí eu termino de tomar café com lanche e volto para cá. A Cris trabalha aqui comigo há muitos anos. A Ju e a Simone. E a Lucie é minha chefa, mas linda de todas. Essa aqui é linda demais, porque ela está trabalhando comigo. É benção de Deus. Foi Deus que me deu bem. Era para trabalhar comigo. Tchau, gente. Tchau, Lu. Tchau, Lucie. Tchau, Lu. Tchau, tchau. Tchau, amiguinhos. Tchau, todos de casa. Vamos lá. Até amanhã.